Edilson Eugênio Ribeiro, de 46 anos, confessou aos policiais que matou a ex-mulher a facadas em Piracicaba. Quando estávamos passando perto de um capão maciço, pequeno maciço florestal, vimos um veículo no interior do mato que aparentemente batia com as características do que tinha sido irradiado. Foi efetuada a abordagem desse cidadão que estava dentro do veículo e ele se aparentava bastante nervoso. Foi solicitada a documentação e aí do nada ele simplesmente falou, não, eu sei, eu errei, matei minha esposa, agora acedo lá em Piracicaba e tenho que pagar. Mas na delegacia, o autor do crime preferiu o silêncio. Ele fez uso do direito dele ao silêncio, ele não falou nada e o que a gente tem é a palavra da vítima no primeiro momento para os guardas municipais, que foi a própria vítima que afirmou que foi ele o autor do crime. Eliana de Jesus Ribeiro, de 47 anos, tinha terminado o casamento com o ex há seis meses, mas mantinha uma relação amigável com ele. Só que há cerca de 30 dias, a vítima tinha alugado uma casa para morar com as duas filhas. Foi aí que começaram as ameaças de Edilson, que desconfiava que a mulher estivesse interessada em outra pessoa. Edilson estava nesse carro, escondido num canavial em Botucatu. O homem foi localizado 23 horas após o assassinato. Dentro do veículo, tinha um canivete usado no crime, dinheiro e também uma troca de roupa. Familiares foram ouvidos, entre eles, uma das filhas do casal. Ele ameaçava, ela falando que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Mas que a própria vítima nunca levou isso a sério, não levava essas ameaças a sério e nunca registrou ocorrência. É um comentário ali interno da família. Tudo leva a crer que Edilson tenha premeditado o assassinato da ex-mulher. Ele veio até a casa de Eliana e aqui os dois tiveram uma discussão. Foi aí que ele tirou um canivete do bolso e acertou a vítima cinco vezes. Depois disso, ele pegou o carro e fugiu. Mesmo muito machucada, a mulher foi se arrastando até a porta de casa para pedir socorro aos vizinhos. Os ferimentos no tórax foram profundos. A mulher chegou à Santa Casa de Piracicaba em estado muito grave e não resistiu. Segundo a delegada que acompanha o caso, o homem não tinha passagens pela polícia e nenhum boletim de ocorrência por ameaça ou agressão foi registrado no DDM.